O cara tem elástico O cara tem elástico na lasman O cara tem elástico Alegre doce Alegre doce Você tem Não. Não. Puta que pariu! Puta que pariu! Puta que pariu, Francisco! Puta que pariu! Puta que pariu! O Master Run tá muito burro, não posso perder! Bora, bora, bora! Ai, cara! Vai! 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 Vai!